Fala galera, canal Galego 13 trazendo pra vocês palpites para o dia 20, ok? Lembrando que todas as milhares podem ser jogadas combinadas e na descrição do vídeo tem os grupos de whatsapp, ok pessoal? Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar por dentro de todas as novidades do canal e dos palpites que são postados diariamente, ok? Então vamos lá. Hoje temos as milhares. Vamos para os duques de dezenas. Hoje temos os duques de dezenas. Pedindo a todos mais uma vez para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para as duplas de grupo. Hoje temos as duplas de grupo. Veado e cachorro. Tigre e vaca. Urso e leão. Urso e tigre. Vaca e veado. E veado e tigre, ok? Os grupos são. Vaca, urso, touro, cachorro e tigre. Boa sorte a todos.